Zé Carlos do Pajéu, coetadão do Pessoa O assunto é Meu São João será assim Vocês vão dizer em versos Tema Meu São João será assim Vamos aplaudir Zé Carlos do Pajéu Arnaldo Pessoa Boa sorte pra Dumpam Meu São João será assim Nas festas do Pajéu Quero passar por Campina Quero pito e também Caruaru Ouvindo o baião bonito Do Matuto de Aju Vai ser do meu Pajéu e será assim meu São João A banda pamonha na panela E lá no espaço o balão e uma sambona Togando os forrós de Gonzaga Assim será meu São João Assim será meu São João nessa minha redondeza Dançando com uma cabocla que é repleta de beleza Embriagado dos beijos dos lados da campanha Pajéu e será meu São João A banda pamonha na panela Pajéu e será meu São João A banda pamonha na panela Pajéu e será meu São João Pajéu e será meu São João A banda pamonha na panela Pajéu e será meu São João A banda pamonha na panela Pajéu e será meu São João Pajéu e será meu São João Meu sanjão sem timidez vai ser como eu planejei A parceira é a rainha, eu cabalei no rei E a samilho na fogueira, no roçado que eu contei Vai ser assim, eu já sei, meu senhor João, que não me atrasa Doando dentro do prato e fica assando uma brasa Sei arriscar minha vida, é melhor ficar em casa Vou passar carne na brasa de frango gordo prefez Vou usar meu chapéu de palha e uma camisa xadrez E Caruaru vai me ver que eu vou lá outra vez Vou farrar mais uma vez porque daqui eu não corro Para fazer a fogueira eu vou tirar lenha no morro E saco de bomba pesada fazendo medo a caixão Tudo pode acontecer nas coisas da nossa vida Tudo pode acontecer nas coisas da nossa vida Agora, ai tem a ver se eu estiver Tudo pode acontecer nas coisas da sua vida E com o suco frango gordo, pode acontecer nas coisas da sua vida Agora, a sua vida já vai ficar assando a sua vida Não vai ficar inscrito, cheque Não vai ficar inscrito, então? Seguem na vida, tanta gente, pode acontecer de tudo Sega o nosso conteúdo e fica tudo diferente Meu filho que tá azente, fica cheio de bebida Se acaba numa batida, sem ninguém lhes ocorrer Tudo pode acontecer, a coisa é a nossa vida A vida causa surpresa, porque é escuro o dia Quem tá cheio de alegria, pode nadar na tristeza Quem é cheio de riqueza, pode ir pedir comida Sentado na avenida, por não ter o que comer E tudo pode acontecer, nos dias da nossa vida A vida causa surpresa, porque é escuro o dia A vida pode muito mudar, pra quem não leu o evangelho A gente ficando velho, não se acostuma a farrar Pode a mulher me deixar e se tornar uma homicida Vou vir a prostituída, ir pra rua e ir pra beber Tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida A vida é como uma seta que vai pra todo lugar O correto pode errar, o correto pode errar e fraquejar na sua meta A mulher que é correta pode ser prostituída A precisão intimida e faz o forte esmorecer E tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida Podem me namorar a pia, começa logo uma briga E terminar numa intriga, o que já foi harmonia Eu ganhar na loteria e deixar a minha amparida E a minha família querida, fazer que não sei conhecer Tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida Vivo a vida com bitola Trago pinho no meu dedo, mas não cuideço o segredo Que no meu piso decola, posso deixar a viola E seguir em outra vida, pra abrir uma ferida Pra não deixar de doer E tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida A minha religião é católica diariamente Eu posso mudar pra crente com uma pilha na mão Deixa essa profissão, que o pessoal me convida E a carlinha sem ser linda Nem olhar ela e nem ver Tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida Quem vive no pé de serra, pode mudar pro baixinho E quem vive de elogio, pode perder Quando erra, posso trocar minha terra Por terra desconhecida Quando destino convida, temos que obedecer E tudo pode acontecer, nas coisas da nossa vida Mota o decílio também e a autoria de Adalberto Vidal Mota o currinho é um desafio, viu, Pueblo? É bom Mota aí o seguinte Eu cantando, repente, sou ligeiro E só gato pulando no telhado Eu cantando, repente, sou ligeiro E só gato pulando no telhado Tem que mais uma vez, tá? Eu cantando, repente, sou ligeiro E só gato pulando no telhado Zé Carlos do Pacaú, Arnaldo Pessoa Boa sorte, Pedro Começando do clipe pela voz Do repente eu sou muito competente Ninguém pode andar na minha frente Que meu nome está entre os heróis E eu fazendo o repente sou veloz Igual ele é um jato benzenado Que voando não pode ser notado Nem estando por trás, não é coelho E eu cantando, repente, sou ligeiro Igual gato pulando no telhado E bateu hoje a noite aqui preciso Para não você dar seu respeito Você dá nos babaca do seu jeito Mas comigo você pega o juízo Tudo quanto eu disser é de improvisa E tudo quanto ele diz é decorado Inventei em dupla hoje ao seu lado Mas não vale a metade do dinheiro Eu cantando, repente, sou ligeiro Com o gato pulando no telhado Eu no palco já sou um bom artista E é largo demais esse meu passo Eu consigo encher todo o espaço Que meu peço é ligeiro e otimista O rapaz é o máximo terrorista É o rapinho do peixalha que é formado Nosso pago francisco é adorado E é o romance que é o dono do dinheiro E eu cantando, repente, sou ligeiro Igual gato pulando no telhado Eu nasci pela minha faculdade E muito forte essa minha teoria Digo na graça, eu perdi na cantoria Eu não tô na sua paridade Mude logo essa sua intimidade Prova-me logo a viola do moçado Bota a palma no coxo Prova o gato para apoio Do jeito de vaqueiro Eu cantando, repente, sou ligeiro Com o gato pulando no telhado Sou orgulho da nossa profissão E o talento que eu tenho nessa escala É a rima, o engenho e o alto tribado É o verso mais rápido que avião Eu pensei que no clube do alemão Hoje eu ia cantar muito apertado Mas Sarnaldo pra mim é um finado Que arruma serviço pro cordeiro E eu cantando, repente, sou ligeiro Com o gato pulando no telhado Todo padre que eu tenho Eu lhe consolo E eu preciso você me respeitar Cantador que vier me enfrentar Se a sujeita amanhã caindo na goza Só respeito o anil de Vila Nova E os homens que eram me informados Pedro canta que é muito inspirado Mas você não está no desespero E cantando, repente, sou ligeiro Com o gato pulando no telhado Eu só acho demais do meu repente Uma corda não pode me lançar Um poeta não pode me pegar E me pode andar na minha frente Você pode até ser competente Trabalhando nas lutas do assado Mas se eu sou um poeta diplomado E não me curva os pés de um roceiro Eu cantando, repente, sou ligeiro Igualdado pulando no telhado Isso é Carlos do Padre Lula Diretamente, contribuíram, participaram Com a realização do Sérgio Lula Então, vocês encerram E também, ao encerrarem O Sérgio Lula Bom? João Passi, nós vamos sentar aqui Atenção do cenário do Pajeú E, na verdade, aqui é o Sebastião Gris Saudou-se E também, como é no Pajeú Aqui, né? Atenção do Sérgio Lula Que está mais legado Achequeu Obrigado Eu estou aqui A batalha em barulho As panoram de duas passagens Enfeitam viver nas vagens Do leiro no parâmetro Quantos corpos Filtuantes descem do doce Entre espumas borbulhantes O real imaginário Se confundem meus remanços Nos quais em lentos balanços Sobe e desce o corpo E uma criança sem mágoas Bela e pura com mais águas Joelho do rumpa já é um Esse bando da colina Desce a alegre camponesa Que na água cristalina Vem expor sua beleza É tudo o corpo brigueiro Da roupa que solta o cheiro De carimã e beijos E aonde o banhão toma Deixa um gostinho de goma Mais águas no parâmetro Quando o rio está de nado Um caboclo da mão grossa Quer passar pro outro lado Onde mudou uma roça Amarrem-se porra em salsa Uma pequeninha balsa De rolos de mucu E assim que o dia começa Reca a balsa e atravessa As águas no parâmetro Vai reúnio Vai voer infanado Com tristeza no pescoço A tarde guarda o achado E vai se banhar no poço As suas mãos estouradas E as pernas encalombadas E o ferrão do capujú Faça o seu dano sozinha Termina depois do banho Mais águas do verão No verão e ceramistas Trabalham todos os dias São verdadeiros artistas Os plásticos mais rolariam As chambilhens das caeiras Conegas a noites inteiras Por cima do pai de Aú No verão e ceramistas Trabalham todos os dias São verdadeiros artistas Os plásticos das rolarias Ali o barrabaçado É da forma transformada O interior de outro E as chambilhens das caeiras Conegas a noites inteiras Por cima do pai de Aú Escondidas nas juremas Aguardando o sol se voa Júri dizem seriemas Ojei a nota e de mar A vegetação da feira No fim da capoeira Contenta e unha lua Sonoriza a melodia É da última canção do dia É da fada e do pai Esse campeiro de flores Que a natureza constrói Seus genus são cantadores E o maqueiro é o seu herói Sua memória completa Com certeza o poeta Guardou no fim de uma luz O livro com a história A vida e a trajetória Do povo do pai de Aú Livro com a história A vida e a trajetória Do povo do pai de Aú Viva o mestre da capoeira Obrigado a Lola Obrigado ao povo Que está pertinho Gostar da capoeira A gente não dizia Fica a próxima Pessoal, muito obrigado A todos vocês Pelas presenças Agradecer a João Macidantes Pelo convite Pela organização E o nosso agradecimento E a primeira vez a Deus